Salve! Aqui é o Dove, tudo certo? Sou o jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer aí pra vocês partidinha arriscando tudo com a coroa amaldiçoada Cara, esse jogo você vai precisar conferir até o final Antes do vídeo, não se esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo! Amassamos o cara, velho! Mano, olha isso aqui, velho! Ah não, mano! Indústrias Glásticas, uau! De novo, cara, terceira vez hoje Cara, o que se eu for aqui, velho? Full troll! Eu tô aqui full troll, velho! Já joguei duas Indústrias Glásticas hoje, porra! Mas a gente era o escolhido, ó! Fala dele! Fala dele! Vou fazer merda nessa galáxia que eu não sei o que faz Campeões com a espátula alimentam seu aliado mais próximo com poritos E concedem 20 de vida permanente para cada componente de espátula que tiverem Que lixo, velho! Maravilha! Demacia prevalecerá, né? Ei, Sork é bom, né? Ei! Dá pra fazer Noxus, tá? Espátula Noxus, 2-1 já Ionia também, bom! Espátula Lula não se faz, não lembro Ai, não vem Noxus, cara, é só o horror Fala da Lula é Slayer Ou Mega Lula Não existe nem build disso direito Colosso? Man... Pior que seria insano Mas teria que arralar Pandora Só que beleza É a play, é a play Consistência Efeito do vermelho é o safe O que vai rolar? Tá, esse Pandora Pandora é fake, velho A justiça será feita Mano, o Shock conta Se não contar, fodeu Ou é só a espátula que conta? Bom, eu não sei Não, a espátula conta sim A Pop tá com 60 e 20 de vida Que susto Que galáxia é merda, velho O cara que raiola Noxus Igual a esse aqui, ó E eu tô de Pop Em vez de tá de Loser, pô Dá 4 de Golgi aqui, né? Ah, mas era melhor jogar essa galáxia Que eu nunca joguei Do que jogar 3 Renata Glass Em seguida, pô Eu tava vendo a Renata Glass Que ela tchupando Eu queria um Swain logo, velho Ah, inclusive É no final do round, né? Não froguei ainda Seu aliado mais próximo Então é um só Não é nem mais de um Beleza Ó, ele puxou aqui Eu vou ter que deixar eles assim, ó Abufar o menino No Swain tem que ganhar os stacks Nossa, que bosta essa aqui, velho Eu queria Tipar o crit em alguém Mas tem o crit no caçadinho, velho Não, eu não vou zarrar mesmo, né? Pô, dá pra ganhar esse cara assim Tipo o crit? Tá, não Claro que dá, velho Mas tudo bem Ó Elementou o Swain Nossa, perfeito, ó Duplo essa energia Fender brisa é meio ruim, mas Fiquei a play Ganhamos o Warp Só perdi uma, velho Insano Droga, cara Bufou o Tariq Tem que medir de empolpar o Swain, mano E esse E esse maior, caçadinho Dois aqui do nada Eu jurei que ia vir a outra espada Beleza, caçadinho de dois, no aberto Eu jurei que ia vir a outra espada Eu falei, caralho, outra espada Ganhamos o jogo Arcanjo 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 aqui, né? Cara, eu não passo de tempo caçadinho não, velho Esse caçadinho Daqui a pouco eu troco ele, tá ligado? Eu acho que é mais forte, velho Do que eu ter um caçadinho de arcanjo, poxa Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Caralho, velho É maldito Darius, poxa Ah, o quarto tá em streak de nox Não tem como também Ai, tem uma Oriana aqui na loja Pandora Pandora é fake, eu já tenho abis O boleto é fake Isso é bom Assim, né? Acho que é isso aqui, velho Vou pro set, não é? Lux dois Tá esquisito, velho Era o melhor time ou não? Era o melhor time ou não? É que tá esquisito porque eu bati um caçadinho dois Aí, sei lá Não tem parte de swim pra querer roletar Parece que demora muito pra voltar, velho Ele dá dano, mas ele demora pra voltar Seis bruiser, hack side com vida estacana de todo range Insano Ei, meu time tá insano, velho Eu ganhei esse round e esse cara tava giga Mano, eu acabei de ganhar um cara de 6 bruiser, hack side, velho Um, dois, item bom A bosta tá pica É goto aqui Pode swim, hein? Cadê? Tô alimentando meu swim, não? Filha da puta Tô alimentando quem? Que eu não vi o swim lanchar Mano, ele tá alimentando o troll, velho O swim só tem 3 rounds de comida? Pô, swim Poxa Caralho O cara de Garen 2 ali, bolado E essa é a redenção É a redenção, né? Não tá fazendo trabalhando Fala dele Toma Toma Quem tá alimentando é o caça-primo Vamos ver agora Ele tá alimentando o ovo Ah, não, cara É só o horror, velho Como assim tu tá alimentando o ovo, filho da puta? Esse boneco Saiu avestruz Ah, cara É só o horror, velho Eu não vi, pô Eu pensei que o ovo não podia ser alimentado Eu peguei um milhão de HP de sonho, velho Vai com essa din Puta, caralho Toma Toma Toma, receita E aí, não Toma, não Toma, não Toma, sim Ah, listrigamos o 4 com o caça-jim holder Agora, ele mete o Swank Tá aí aqui Stay Sok, né É level all, by the way É pra eles tirar o Caçadinho Caçadinho jogou muito, NT Mas agora é hora, velho Ele tem que sair pra entrar Lux 2 Remover 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 é legal Toma Cara Cara Pari, né A luz de Demacia A luz de Demacia Toma no raio Let's go Ai, no olho Ai, prismático não Prismático não Cara Cara Cara, cara Alô Ah, cara Não faz isso, Arthur Por favor, Arthur Não, velho O jogo tava free Cara, vou ter que fazer, velho Caramba O jogo tava free, velho Vamos lutar então É isso aqui, né A gente vai começar tomando 100 zero já pra gente ficar ligeiro Não fazer essas merda Não fazer essas merda Tô com um evil e tô com um milhão de gols 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 É que tá uma porra isso aqui É que tá uma porra isso aqui Vamo lá Sai Pica Ai, aço dois Dia de Jamada Caralho Caralho, eu givei meu top 1, velho Tá bom Era só a ideira Vou almoçar Vou fazer alguma coisa da minha vida Que não fazer merda com a minha vida Eu tinha 87 de vida, cara Tuvei o Ary Low hole Pô, galera, que lixo, velho Eu peguei os dois caras em streak Que jogo merda É muito low hole essa porra Vai tomar no cu Vou ter que criticar o jogo, velho O mundo pode ceder à escuridão Mas Noxus sobreviverá Eu devia ter saído de casa há muito tempo Eu cobrei alguma arma Eu cobrei alguma arma, mano Alguém lembra? Não! Tem um sonho Tem um sonho Tem que ajeitar o boss agora Pô, deu Ficar em 3 Fiz o pau java, né? Que que eu to rodando de magro no boss? Só o... 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 E aí e é o que tá esquisito né tipo esse demais específico o que é o segundo baixo é o caçadinho e o caçadinho não é ruim é que ele deu um aqui o voz é esquisito né olha só a vida do Lobby e o caçadinho sai para isso ó eu acho assim que você tem dois e eu queria passar passar o item em radiante para cá velho e não se bem que tá bom se tem dela né radiante no javan tem como bater um javan 2 aí não o centelha o caralho quanto item velho e aí o olho e é que já vamos lá que mais contestado do jogo E aí Matamos agora em três. Matamos não, né? Ganhamos. Tô com medo do koala, velho. Me dá um Jarvan, cara. Pelo amor de Jesus Cristo, velho. Ô, meu senhor amado. O cara roletou igual comigo, bateu o Jarvan ali embaixo que eu vi. Falafrário. Foda que isso aqui eu não ganho, né? Rek'Sai 3 eu não sei como é uma matchup não, velho. Um trilhão de Bruiser ainda. Deixar só o Rek'Sai. Meu Deus, ele vai matar o Rek'Sai. Explodeu. É 29? Não deu animação, não deu animação. Ai, ninguém morre. Ah, mano, eu entreguei, eu entreguei. Ah, cara, eu entreguei a paçoca desse jogo, velho. Que bosta, cara. Jogo mais free da minha vida. Pra que que eu peguei essa merda, velho? E aí Mas já abanou o Tom ainda, caralho. Jogo mais free da minha vida. O que é isso? Eu peguei coroa, velho. Puta que pariu, cara. Oito challenger. Ah, não. Cara, não me dá o Tanji. Por favor, velho. Ai, meu Deus. Tem três opções. Jarvan. Jarvan, seu imundo. Isso. Vou xingar ele, velho. Ai, meu Deus. Fudeu. Levantei o Yasuo, levantei o Yasuo. Beleza. Jarvan, mais uma ult, Jarvan. Mais uma ult pra Deus, Jarvan. Vai, Jarvan, ult a caralho. Beleza. Foi fácil. Nem suamo, caralho. Top 3. Top 3. Top 3. Easy, porra. Se eu tivesse pego o outro Ogment era top 3 igual, sendo que eu ia sofrer um quinto. E aí? Qual é a play? Vai rolar? Igual ao Stamper, né? Tá bom. E? Porra, eu ia plantar o Garen, velho. O Yasuo tomou, o Yasuo tomou, ele tomou, ele tomou. Toma também. Toma também, só vou deixar um negócio. Não tá tomando, né? Não tá tomando, né? Flex. Flex. Top 2 pagou, top 2 pagou, top 2 pagou, top 2 pagou. Ai, caralho, que emoção, vai tomar no cu. E se... E se... Não, velho. Esse caçadinho tem valor, mano. Se eu botar invoker, não é melhor não? Já tem muito corpo, velho. Agora que eu já peguei top 2. Toma. Outra Zephyro, é Morello. Antes de Morello, tem outro bagulho lá. Redenção, Zephyro, é estética. Não é melhor, Zephyro. Xen. 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 Alô. Xen. Please. Filha da puta. Errei a Zephyro. Tomejava. Tomejava, morreu igual água. Tomejava, Zephyro. Tomejava, Zephyro. Tomejava. A gente só deu uma volta, tá ligado? A gente deu uma volta no jogo, tirou o oitavo ali e voltou, tá ligado? Porque era top 2 game, se a gente pegasse qualquer argumento normal. Dão uma pessoa normal, tá ligado? Dão uma pessoa maluca. A gente pegava top 2 ali. Beleza. Tomejava. 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 E aí